Um homem de 27 anos foi preso após matar outro homem com golpes de madeira, isso em Rio Pardo de Minas. Segundo a Polícia Militar, as vítimas, o autor, eles bebiam aí, iniciaram uma discussão. Estavam lá tomando gole, tomando a mão de gole lá e de repente iniciaram a discussão. Eles entraram em luta corporal quando o autor conseguiu pegar um pedaço de madeira e agredir a vítima até a morte. Marlúcio Ferreira Brito, de 37 anos, foi morto a pauladas durante uma briga com um amigo. O crime aconteceu no final da tarde deste domingo e o suspeito foi preso. A Polícia Militar foi chamada no bairro Esplanada, em Rio Pardo de Minas. No local, a PM encontrou o corpo da vítima no chão com marcas de pauladas na cabeça. Uma testemunha contou à PM que ela, o autor e a vítima consumiam bebida alcoólica quando Marlúcio e o suspeito se desentenderam. Durante a bebedeira, a discussão entre eles era constante. Marlúcio e o suspeito entraram em luta corporal quando o autor pegou um toco de madeira, deu um golpe na vítima que caiu no chão e depois foi brutalmente agredido na cabeça várias vezes. Ele morreu no local. Segundo a polícia, após o crime, o suspeito fugiu, mas foi encontrado. Ele apresentava sintomas de embriaguez e resistiu à prisão, tentando agredir até os próprios policiais. Ele também estava com vários felimentos no rosto e foi levado para um hospital. Ele recusou o atendimento e depois foi encaminhado para a delegacia. O motivo da briga ainda não foi esclarecido. A Polícia Civil irá investigar o caso. Gente, eu vou viver mais um ano, a vida toda em uma semana. E vou continuar vendo esse tipo de situação onde as pessoas fazem um descaso com a vida do ser humano. Para eles é uma banalidade, né? A vida não tem valor nenhum. Estavam lá, na cachaçada. Aí de repente começam a discutir. Depois, um entra ali em luta corporal com o outro, de posse de um pedaço de pau lá, desfere um golpe na cabeça do outro. Caído, a vítima não recebe mais golpes cruelmente até perder a vida, né? Vai entender o que se passava nesse momento. Se estava todo mundo tomando gole na hora ali, do nada rola uma discussão. Da discussão, parte para as vias de fato. Para as vias de fato, um derruba o outro, pega um pau e vai na cabeça do outro e acaba com a vida. Rapaz, o que que passa, né? Na cabeça dessas pessoas, onde entendem que resolvem as situações, brigas e discussões dessa forma. Agora tem que pagar. Ele fugiu, né? Estava meio com aquele sintoma de embriaguez, resistiu à prisão, né? Tentou lhe agredir um outro ali, mesmo assim foi levado para a delegacia, né? Eu vou te falar, gente. Agora vai ter que pagar por esse crime. Ele tem que ter algo a responder por esse crime nas costas aí, né? Barbaridade, apauladas. Barbaridade, 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 bar